Oi meus queridos araricos do Brasil e do mundo olha quem chegou aqui para o nosso canal eu mesmo anjo das orquídeas e também Claudinho artesão mas olha só gente hoje a gente vai ensinar reciclar essa cadeira aqui a gente encontrou no lixo e ela veio no estado bem deplorável é um cesto no formato de um cesto bem diferente deixa eu virar para vocês ver ó ela tem esses pés quadrados e o interessante ela estava desmontada essa parte daqui de cima estava não estava presa estava desprendida da parte de baixo jogada para um lado e para o outro e daí a gente resgatou ela a gente vai ensinar agora nesse vídeo como você preparar transformar e resgatar essa cadeira e você poder usar dentro do seu espaço seja ele qual for podem ser uma varandinha quarto um cantinho também qualquer acho que vai estar utilizando ela para os gatos né aí a gente vai mostrar também o passo a passo aqui no vídeo já curte comenta e compartilha para os amigos é bem fácil porque como eu sou artesão agora a gente vai exercer a arte do artesanato aqui para você então a gente vai precisar de uma cadeira podem usar esse modelo ou outro para estar resgatando e precisa desses cuidados vocês podem ver que ela tá bem enferrujado eu já antecipei a viantei a gente o primeiro passo que a gente fez foi comprar os parafusos ó aí aqui a gente comprou dois parafusos com as roelas deixa eu ver se eu consigo virar ela ela é bem pesadinha ó tá vendo então a gente prendeu aqui ó o parafuso colocou um colocou dois lá ó tudo sob medida foi um real cada parafuso com as roelas até foi bem difícil usou o alicate para bater pode ser um martelinho e a gente deixou aqui deixa eu colocar ela aqui para vocês ver ó agora dá para perceber tá vendo os parafusos lá ó aqui ó parafuso 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 então a gente vai estar precisando de uma lixa para ferro lixa grossa se não tiver a lixa pode ser uma faquinha lixa grossa e se também um paninho limpo e a gente vai precisar de uma faquinha ó a faquinha porque porque como ela tem esses quadradinhos vai facilitar a remoção da tinta que já tá se soltando ou a ferrugem ó ó você vai passando nas frestinhas como essa daqui tá em perfeito estado tá toda conservada as tiras simplesmente nenhum a deitada ó só tá precisando né você vai ter que lixar corbinha toda uma parte do todo externo ó ó vai ter que tirar todo o excesso ó toro a gente já fez já removeu mas ainda deixou um pouco aqui para você ver como é que a gente faz a remoção ó importante com muita calma com muito cuidado ó Tem que ir à cadeira ficar bem limpa, porque a gente vai estar... Assim que terminar, a gente vai aplicar um esmalte sintético. Então, a gente vai precisar também de um paninho, né? O paninho a gente vai limpar bem, ó. Vai limpar porque não pode ter sujeira e ela tava bem suja. Se quiser lavar, pode esperar secar, viu? Lava, dá um banho e espera secar, ó. A parte das pernas não precisou muito. Ela tá bem... é um ferro fundido, grosso. Acredito que eu já tive em 1940, 1950. Só sei que ela é bem antiga. Essa cadeira era criança. Eu já achava ela linda. Que tocinho, né? Ah! Fiquei que eu não sou antigo, não, meu Deus. Mas eu era pequenininha e ela já existia. Eu acho que ela já existia antes de mim, ó. A gente tá passando bem o tecido nela, ó. Bem poeirada a bichinha, ó. Tem que limpar bem, gente. Bom, gente. Aí a gente depois que limpa ela toda, se vocês quiserem estar usando a lixa, pra dar um capricho melhor nela, pode estar lixando também, ó. Vai acompanhando sempre o sentido do formato da cadeira. Essa daqui já tá bem. Eu não quero tanto capricho, não. Porque eu quero usar ela lá fora, na varanda, onde tá os gatos. Vai dar aconchego a eles também, ó. E tá bem, ó. Mal bem leve. Não precisa tanta força. Se não é folha, ainda sobra. É mais difícil de sentir, ó. Vai lixando, ó. Bom, só pra que você tenha uma noção de como vai ficar, ó. Novamente, sempre que usar a lixa, você tem que usar um tecido pra remover o pó. Sempre que usar a lixa, tem que usar um tecido pra remover o pó. Não tem segredo, viu, ó. Usou, limpou direitinho. Tive um aspirador melhor ainda. Então, a gente agora terminou esse processo, né. Que é o processo de lixar, retirar a sujeira da cadeira, né. A gente tá dando a lixa, traz de volta a cadeira. Parece que resgata a cadeira, né. Então, a gente fez isso na base. A gente vai tá usando um esmalte qualquer. É muito fácil de você encontrar. Bem baratinho. R$10,00 por aí, ó. Isso daqui a gente já tinha guardado. Fogo sobrou, que a gente fez um acabamento e guardei. Então, gente, eu vou... Pra o vídeo não ficar tão longo, eu vou virar aqui a cadeira. Ela é ferro fundido. E a gente vai mostrar qual o processo de tá usando, ó. Limpou bem a cadeira. Tô tirando o pêludo do pano, ó. Você vai agitar bem o esmalte sintético, ó. Tem que agitar bastante. Nunca colocar o esmalte próximo, né. Sempre o esmalte longe, ó. Ó. Ó que diferença vai ficando, ó. 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 Eu já usei uma toalha aqui que é pra proteger, tá vendo? Pra não ter erro, ó. É assim mesmo, ó. Se você quiser tá fazendo na mão, pisar a mão, tem que usar um pincelzinho, ó. Ó. Mais perto. Ó. Fica perfeito, né. Então, a gente vai usar um papelão agora pra facilitar ainda mais. Bom. O papelão vai evitar que você... Que a tinta se espalhe pra os móveis, pra o ambiente, enfim. Como a tinta não tem muito espaço, a gente faz no espaço que tem, ó. A gente coloca sempre por trás, ó. Mostrar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Agitou. Mais uma vez, ó. Sem pressa. Faz sempre com muito prazer, ó. Agitou de novo, ó. Então, você fazendo isso, ó. Agitou. A gente não vai poder dar o acabamento logo, não. A gente vai dando a primeira mão de tinta, a gente fala que é um primeiro processo que a gente faz com a tinta. Se você achar por bem dar uma novamente e reaplicar, você reaplica. Também. Então, a gente vai fazer, ó. De novo. A gente sempre chacoalhando, ó. O acabamento vai surgindo. Tá vendo que coisa mais linda que vai ficar a cadeira? De novo, mais uma vez. A parte de baixo, ó. 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 Pronto. Pronto. Mais uma vez, embaixo, o ferro, ó. Ó. Se você não quiser dar muito acabamento, também fica muito bonito. Assim, fica meio que mesclado, entendeu? Fica meio que aquelas nuances de branco, com aquela parte mais escura. Também fica muito interessante. Ó. Aqui, a gente vai estar fazendo ao contrário. Deixa eu colocar o papelão, ó. Porque tem que dar os acabamentos frente e verso. Ó. Porque daí, ó o papelão como vai ficando e você vai estragando o mínimo possível da tinta. Ó. Ó. Aqui também, eu vou querer, ó. Vou aproximar mais o jato da tinta, porque aqui são ferros, né, ó. Aí a gente precisa estar mais próximo, ó. Olha, gente, ó. Sempre o papelão bem juntinho, ó. Tá vendo, ó. Ó. Tá vendo, ó. Ó. Tá vendo que graça. Eu nem tirei, eu nem limpei o... Mas a gente vai ter que tirar agora na segunda de mão. A gente vai remover a sujeira, vai jogar a sujeira, vai trazer de volta a cadeira e a tinta pra dar o acabamento final. Mais um pouquinho aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Não esquece de agitar, ó. A tinta preta vai ter essa, ó. Ó. Que capricho que tá ficando a cadeira. Aqui por baixo agora. Quero mais embaixo. Ela tá precisando. E onde eles vão ficar deitadinhos. Pronto. Tá vendo? Deixa eu virar ela agora ao contrário. na sua boca, me precisa. para que hebben. E onde eles vão pedaços. um papelzinho menor e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. Arrasei. Ó, mais um pouquinho, ó, virando pra vocês verem. Tudo ao vivo, fica melhor pra vocês entenderem, ó. 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 Sempre acompanhando, tá vendo? Pronto, gente. Acho que deu uma mão de tinta só pra vocês verem, né, como é que fica. Vocês podem aplicar até três demãos de tinta. Vocês aplicam a primeira demão de tinta. Como o spray, ele seca muito fácil, porque ele seca rápido, esses esmaltes sintéticos, você aplica a primeira, aplica a segunda. Se você quiser aplicar mais uma demão, a terceira e última, você pode aplicar. A gente já tinha essas almofadas de chitão, né, porque aqui tem muita chita no Nordeste, é bem baratinha. A gente mesmo de tear colocou e fica bem gracioso. Tá pronto a decoração. Pode ser também um almofadão só. Pode fazer no formato da cadeira. Bom, fica bem aconchegante, fica bonito, né? E você resgata, né? Fica bonito, fica uma peça bem elegante. Então, eu vou ficar aqui pertinho dela. Vou abraçar a minha cadeira, né, finalizada, bonita. Vocês aprenderam passo a passo e é isso. Muito obrigado. Curtam os vídeos e compartilhem aí pras pessoas aprenderem a fazer. Tá vendo? Tão pouco a gente pode fazer, né? A tintinha básica, uma lixinha, uma faquinha, a gente vai resgatar e fica tudo certo. Beijos, muito obrigado. Tchau.